Boa noite, boa noite, Deus abençoe você e a sua família, eu sou o bispo Joab de Melo e venho trazer sobre a sua vida agora mais um momento de fé, palavra mais oração, o resultado é vitória. O relógio marca meia noite em ponto e nós estamos na terceira noite da campanha de fé, sarando as feridas da alma, o Senhor reservou esta noite para falar com você, Deus tem algo muito importante para compartilhar ao teu coração através da palavra, Senhor, fique comigo até o final deste momento de fé, pois eu tenho algo muito importante para compartilhar ao teu coração, chega de viver cabisbaixo, entristecido, entristecida, é hora de vencer, é hora de conquistar, é hora de viver os projetos que Deus designou para a sua vida, sonhar os sonhos de Deus e confiar em sua promessa. Tantas pessoas estão vivendo em meio a um mundo cheio de violência, aonde o amor de muitos tem se esfriado, estão enfrentando as maiores lutas de suas vidas e não sabem o que fazer, Deus reservou esta madrugada, esta noite para falar com você, seja muito bem-vindo a este momento de fé. Mas antes de nós estarmos meditando na palavra desta terceira noite de campanha, sarando as feridas da alma, eu quero lançar um convite todo especial a você, juntamente com sua família e amigos que ainda não são inscritos em nosso canal, a se inscrever agora, ativar o sininho das notificações e clicar em todos, para que todas as vezes que nós entrarmos com mais um momento de fé, você seja notificado e venha participar juntamente conosco, deixe o seu joinha, o like para fortalecer o canal e escreva o seu pedido de oração. Após escrever o seu pedido de oração nos comentários, escreva a palavra profética, palavra mais oração, o resultado é vitória, assim você estará profetizando na presença de Deus, que logo após este momento de palavra mais oração, o resultado da parte de Deus para a sua vida, em todas as áreas e sentidos, será de vitória, em o nome do Senhor Jesus. E nos ajude a chegar a meta dos 100 mil inscritos em nosso canal, compartilhando este momento de fé com o máximo de pessoas que você puder, e as convidando a se inscrever em nosso canal, Assim você estará sendo fonte de bênçãos de Deus, para que centenas e milhares de outras pessoas, também sejam alcançadas, através da palavra de Deus. Vamos meditar na palavra desta noite. 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 16. Tem cuidado de ti mesmo, e da doutrina, persevera nestas coisas, porque te fazendo isto, te salvarás tanto a ti, como aos que te ouvem. Queridos, esta palavra é uma orientação do apóstolo Paulo a Timóteo, ao jovem Timóteo. Observa que é uma instrução que é dada por um homem que tinha experiências de vida. Paulo era um homem que, quando ainda tinha seu nome por Saulo, perseguia os cristãos, a ponto de lançar muitos nas prisões, mas depois que ele teve o encontro com Deus, a sua vida mudou completamente. O apóstolo Paulo, em suas viagens missionárias, teve todas as qualificações de experiências, que um homem em terreno, um homem de Deus, pudesse ter. Em meio a tantas experiências e tantos aconselhamentos, que Paulo poderia transferir, instruir a Timóteo, ele lança um aconselhamento muito profundo, que também pode ser aplicado em nossas vidas, no dia da atualidade. Tem cuidado de ti mesmo. Em outras palavras, cuide de si mesmo. É preciso cuidar de ti. Para que você venha cuidar das outras pessoas, dos outros, primeiro cuide de ti. Aqui entra o aspecto na qual nós vamos falar nesta noite, a respeito das feridas da alma. Nós vamos estar falando a respeito de um aspecto que é indispensável na vida de qualquer ser humano para que todas as feridas da sua alma sejam realmente saradas. Que aspecto é esse? Grave isso no seu coração. Valorize a si mesmo. Você precisa se valorizar. Não aceite que palavras de derrota venham ferir a sua alma e o seu coração. Não aceite que palavras de desmotivação te coloque para baixo. Quantas vezes escutamos alguém dizer Você não vai conseguir. Você não é capaz. Você nunca vai para frente. As coisas para você nunca vai dar certo. Quantas vezes pessoas têm amaldiçoado a sua vida lançando palavras de fracasso, de derrota dizendo que você vai ser infeliz, que você não vai ter sucesso na sua vida, que você nunca vai prosperar, nunca vai usufruir aquilo que você tanto almeja, os teus sonhos não vão se tornar em realidade. Não aceite essas palavras de derrota lançada contra a sua vida. É preciso ter determinação. Não aceite que palavras lançadas contra você venham ferir a sua alma. Quantas pessoas estão vivendo de cabeça baixa nos dias da atualidade? Tem se tristecido com tantos acontecimentos, com tantos comportamentos, outras sendo humilhadas, desprezadas, esquecidas por muitos e escolhe o isolamento, não quer conversar com outras pessoas porque estão com sua alma ferida. Foram feridas com palavras, com atitudes, com comportamentos, almas que foram feridas com ingratidão. Mas o Senhor reservou esta noite para falar com você que Ele tem o remédio para assarar as feridas da tua alma. E é preciso você colocar isso em prática na sua vida. Valorize a si mesmo. Você foi comprado com sangue derramado na cruz do Calvário. A Bíblia fala que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Você tem valor. Foi por você que Jesus morreu na cruz do Calvário. Foi por você que Ele foi cuspido, humilhado, maltratado, desprezado. Mas foi por você também que Ele ressuscitou o terceiro dia. E é por você, é por sua causa que o Senhor colocou este momento de fé diante de você agora. Esta campanha é por sua causa. É porque Deus reservou este momento para assarar as feridas da sua alma. E a palavra é muito clara. Quando Ele diz, o aconselhamento, cuide de ti mesmo. Ele diz e da doutrina. Que é a doutrina? Os ensinamentos bíblicos. Os ensinamentos de Deus para a sua vida. Cuide de ti mesmo, da doutrina, dos ensinamentos. Viva a palavra. Obedeça a palavra. Prossiga na palavra. E Ele prossegue dizendo, persevera nestas coisas. Persevera em cuidar de si mesmo. Persevera na doutrina. Porque fazendo isto, te salvarás. Tanto a ti, como aos que te ouvem. Deus te levanta hoje para levantar outras pessoas que caíram. Deus sara as feridas da tua alma hoje para te usar amanhã como fonte de vida para assarar outras almas que estão feridas. Deus te levanta com o braço forte nesta noite. São meia-noite e poucos minutos e você não chegou até esta campanha por acaso. Não foi uma coincidência. É com você que Deus está falando. Sim, com você mesmo. Esta palavra é para você. O Senhor não colocaria esta palavra no meu coração para transmitir para a sua vida por acaso. Deus havia reservado este momento. Através desta palavra o Senhor vai sara as feridas da sua alma. Ele está dizendo, valorize a si mesmo. Você tem valor. Você é importante para Deus. Você é especial para Deus. E tem pessoas em sua volta que te amam. Que acreditam em você. Que sabem o quanto você é capaz de vencer todas as batalhas da vida. Você vai superar este momento difícil. Você vai vencer esta batalha. Você vai vencer este deserto. Você vai vencer este gigante. Não aceite esta opressão contra a sua vida. Repreenda esta angústia, esta tristeza. Este sentimento de solidão que te apavora. Que tira a alegria do seu ser. que abate a sua alma e entristece a sua alma e o seu coração. A presença de Deus está sobre a sua vida agora. Nunca se esqueça que para que as feridas da sua alma sejam saradas você precisa se valorizar a si mesmo. Olhe para si mesmo e diga eu sou capaz. Porque Deus me capacita. Olhe para si mesmo e diga eu vou obedecer a palavra de Deus. E perseverar nestas coisas. Perseverar em cuidar de mim mesmo. Perseverar na doutrina, na palavra de Deus. Porque fazendo assim salvará tanto a ti como aos que te ouvem. Deus te levanta para transmitir vida. Pessoas que olhavam para você e viam a tristeza no teu ser. Na tua alma. Vai olhar para você e vai ver alegria. Vai ver um sorriso no teu rosto. Vai ver você motivada, motivado, de pé, marchando, prosseguindo. Avançando na presença de Deus. É tempo de vencer. É tempo de conquistar. É tempo de usufruir do melhor desta terra. Deus tem promessas sobre a sua vida. E você não pode desistir de lutar. Seja fiel a Deus. Em tudo. Busque a Deus enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Porque a vontade de Deus para a sua vida é boa, perfeita e agradável. Você vai viver milagres. Você vai testemunhar milagres. Porque Deus é com você. Ele não te esqueceu. Ele não te abandonou. E hoje, Ele está sarando, cicatrizando, curando as feridas da sua alma. Vamos orar agora. É momento de falar com Deus. Meu Deus e meu Pai. O Senhor conhece o coração do homem e da mulher. Tu sabes o que cada um dos teus filhos estão passando. Enfrentando. Momentos difíceis. Momentos de angústias, de dor e tristeza. mas o Senhor é socorro bem presente no dia da angústia, da aflição. Alegra o que estiver triste, ó Deus. Fortalece o que está fraco. Enche da tua presença o que estiver vazio. Senhor, eu intercedo agora pela Carla Moraes. por toda a família da tua filha. Entra com poder e autoridade. Vai entrando, Pai, nesta peleja. Abatendo os gigantes que têm se levantado contra a tua filha. E dando a vitória. Senhor, eu intercedo agora pela Patrícia. Ser com a tua filha. Com Samuel Alex. Com a família. Corta os laços do inimigo. Meu Deus. Abençoa Yasmin. A família. Aonde ela estiver agora. Que a tua presença venha envolver. Lançando por terra todo o mal. Eu declaro a tua bênção sobre ela. A tua proteção soberana e celestial. Deus da Bíblia. Eu intercedo agora pela Maria Virgínia de Lima da Silva. Dá vitória a tua filha. Ó Deus da Bíblia. Senhor, conforta o coração da tua filha. Consola. Traz o consolo, o conforto. E só o Senhor pode trazer. Só o Senhor pode preencher o vazio da perca. Ó Deus de paz. Que a tua filha torne a conseguir dormir em paz da tua presença. Ela está enfrentando momentos difíceis, Deus. Tu sabes de todos os acontecimentos na vida da tua filha. Mas o controle está nas tuas mãos, ó Deus. E que o Senhor venha ao Pai falar com ela no mais profundo da alma, do coração. Vai cicatrizando, vai curando, sarando as feridas da alma. Ó Deus poderoso. Eu intercedo agora pela Soninha. Pela filha Ana Clara. Por todos os familiares com poder e autoridade. Deus da Bíblia, nosso irmão Luiz Carlos. A Manuela Carvalho. A Clemilda Ferreira. A Regiane Damasceno. Ó Deus poderoso. A Fernanda. Cobre com teu poder e com a tua bênção. Eu intercedo pela Elisângela Maia da Silva. Ó Santo de Israel. A irmã Jocélia. O filho. Toda a família. Porque o teu poder é soberano. É eterno. É fiel. É glorioso. E nós confiamos na tua presença. Nós confiamos na tua palavra. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus da Bíblia. Eu intercedo pelo Leonardo e Leo. Entra com teu poder e autoridade. Vai dando vitória ao teu filho, Deus. Vai trazendo a Pai o refrigério. A cobertura soberana. A proteção celestial. Levantando com poder e autoridade. E abençoando. Entrando nesta causa em todos os sentidos. Ó Deus da Bíblia. Livra de todos os males. Livra-o de todo o mal. Criador dos céus e também da terra. Intercedemos pela Fabiana. Pelo Gustavo. Pelo Tiago. Pelo Fernando. Ó soberano. Eu confio, meu Deus, no Senhor. Intercedendo agora pelo Arnaldo Brandão. Pela Maria Jesus. Deus da Bíblia. Ó santo e soberano. Intercedo agora. Intercedemos pela Ingridiana. Entra nesta causa com a tua soberania e com a tua glória. Pela Cardoso. Senhor Deus de paz. Pela Laíde Joaquina. Pela Maiara. O Gabriel. Ó Deus Eterno. Intercedo agora pela Angélica Azevedo. Senhor. Ó Pai Celestial. Os que clamam. Os que buscam tua presença. Nesta madrugada de milagres. O Senhor vinha cortar os laços do inimigo. Dando livramento em todas as áreas. Em todos os sentidos. Ó Deus. Eu clamo que portas se abram. e que cada vida que está sendo alcançada por esta palavra. Por esta oração. Por este momento de fé. Tenha um encontro especial com o Senhor. Possa te servir em espírito e em verdade. Eu declaro as tuas bênçãos sobre estas vidas agora. E apresento ao Senhor todos os pedidos de oração. E declaro a vitória em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Você pode dizer amém? Compartilhe este momento de fé com alguém que você tanto ama. E eu aguardo você amanhã. Neste mesmo horário. A meia-noite em ponto. Na quarta noite da campanha de fé. Sarando as feridas da alma. Que Deus lhe abençoe. Convite alguém para estar juntamente conosco amanhã. E não se esqueça que palavra mais oração o resultado é vitória.